Alguns de nós que aqui estamos hoje, iriam voltar para trás, mas ela está determinada, ela não vai desistir fácil. Ela olha para Jesus com lágrima nos olhos e diz assim, Senhor, eu sei que tudo isso que o Senhor está dizendo é verdade, mas tem algo que o Senhor precisa saber, o quê? Até os câmbios comem das ligalhas que caem da mesa do teu céu. O Senhor não precisa me dar um pano inteiro, mas deixa cair pelo menos uma ligada, uma potinha, uma gotinha na solução, uma palavra simples apenas, mas faz alguma coisa em prol da minha família. Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, grande é a sua fé, seja feita para contigo conforme você quis. E diz aquilo que na mesma hora, a filha dela foi curada e foi salva, porque ela não desistiu. Então não desista, lute e conquiste o sonho que deu para a tua vida. A primeira liberdade que você pensa, vou parar. Eu não vou mais para a igreja, por quê? Não, irmão, irmão, eu não vou desistir, eu não aceitei, mas não dá, eu não fiz. Quem te disse que seria fácil? Se fosse fácil, faríamos apenas com os nossos recursos, recursos humanos. Mas não, querido. Nosso maior recurso é o recurso celestial, o divino que vem do céu. Para isso Deus enviou o seu Espírito, para isso Deus nos revestiu com armadura, para isso Deus nos deu autoridade, para isso Deus nos deu na sua unção. Não desista daquilo que Deus tem te dado, dos teus sonhos, dos teus projetos. Não fuja como aquelas pessoas fugiram, mas como o Sabá. Dizem lá, esse gente do campo indica. Vocês não vão tomar o que é meu, vocês não vão tirar o meu esposo. Não vão tirar a minha esposa, não vão tirar os meus filhos, não vão tirar os meus sonhos, os meus projetos, não vão. Deus não fala com quem está... ... ... ... ... ... E Deus está falando com pessoas aqui hoje, nesta noite, não desista. Não desista. Não desista. Silêncio, meu, neste campo de lentilha. E defenda, mas eu não tenho força, não precisa. A sua força vem dele. Mas eu não tenho aleluia ferramentas, não precisa. As ferramentas vem dele. Eu não tenho sabedoria, não precisa. Tudo vem dele, tudo é para ele, por ele. E é por ele que nós vencermos, por ele que nós lutamos. E é em nome dele que nós conquistamos e vencemos. Você vai vencer. Lute em conquistas. Tem vitória de Deus hoje, enquanto os cristãos, tem vitória de Deus hoje, enquanto os cristãos, tem vitória de Deus hoje, enquanto os cristãos que se levantaram. Contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos. Contra a tua vida, contra os cristãos, tem vitória de Deus hoje, enquanto os cristãos, tem vitória de Deus hoje, enquanto os cristãos, tem vitória de Deus hoje aqui. Você é o vencedor querido, você não nasceu pra vencer, você nasceu pra vencer. Lute, tão querendo roubar o que é teu, tão querendo tirar o que é teu, mas não deixa, não te senta. Lute e vença, é o nome de Jesus. É o pulmão do absurdo. O processo que é executado na área de lavoura não é simples assim. Não é fácil, é cansativo. A terra de Israel é uma terra semiaiva. Uma maior parte consiste em deserto. Alguns lugares existem os conhecidos oásis, onde a água existe em abundância e enriga a terra. Outros, a ausência de água é quase total. As partes montanhosas não eram diferentes. O labrador, ele precisava olhar pro céu e tentar adivinhar quando iria chover. Porque a semente não poderia ser plantada, não poderia ser colocada na terra. Se ele não tivesse, pelo menos, o mínimo de esperança de chuva. Senão a semente iria secar e morrer. E por falta de água, não iria germinar. Todo o seu trabalho seria em vão. Então ele dependia da primeira chuva, que era chamada de chuva seródia. A chuva que vinha e que enrigava a terra. Tornava a terra viva, macia. Depois da chuva seródia, se arava a terra. Plantava-se a semente. E aí contava-se com uma segunda chuva, chamada chuva temporã. Uma chuva que durava e vinha e dava força e vigor para a árvore, a planta. Alimentava os seus frutos. E os seus frutos ficarem menos e vissosos. Só depois disso, e depois de esperado o tempo determinado, dependendo daquilo que era plantado, vinha o tempo da colheita. Quando o salmo, os judeus que estão saindo do gatilho babilônico, estão dizendo àqueles que vão andando e chorando, semeando, voltarão sem dúvida, com alegria, colhendo os seus frutos. O menor momento era o momento da colheita, era o momento da alegria. Naquele momento, querido, onde você trabalhou, 30 dias no mês, na verdade, 22 dias. Os outros são sábado, domingo e feriado. E chega no primeiro dia, no último de cada mês, ou no último dia, você vai lá no caixa eletrônico, você passa o cartão, e lá está o seu salário, a recompensa do seu trabalho. É um dia alegre, é um dia feliz. Aleluia, é um dia de satisfação. Agora imagine você, depois de trabalhar 30 dias, depois de completado um mês de trabalho, quando você vai lá pegar o seu salário, alguém chega e diz, não é seu, é meu, e te toma, que frustração, que dor. Assim é Satanás, a mim e a tua vida, quer tomar aquilo que você tem como recompensa, aquilo que Deus quer te dar, pelos momentos que você tem se dedicado à oração, ao trabalho voluntário na hora de Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, se levante, se lance nesse campo de lentilha, e defenda aquilo que é teu, porque o que é teu, é teu, e ninguém tira. No tempo da folheira, no dia de vir por ele, os filisteus souberam, chegou a notícia, provavelmente ele subia, foi enviado, até a região do Ararat, e ele observou, trouxe a notícia, olha, está pronto, o que a gente precisa fazer? É só ir lá e saquear tudo, destruir tudo, e eles vieram, eles um tudo, vieram com a intenção de destruir, e as pessoas que ali estavam fugindo, fizeram como você faz às vezes, foge, da responsabilidade, foge daquilo que Deus tem te confiado, o que acha que você não é capaz, não seria, se você fosse sozinho, mas com Deus na frente, querido, a vitória já está garantida, provérbios capítulo 21, versículo 21, versículo 21, que está escrito, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas é do Senhor, que vem a vitória, a nossa vitória está nas mãos de Deus, salmo 20, versículo 7, nos confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção, do nome do Deus Todo-Poderoso, é Ele quem tem rei as nossas guerras, e nos garante a vitória, o bem Josafá, está vivendo a sua situação mais difícil, três nações se levantaram contra Ele, três nações fizeram uma reunião, uniram forças, e vieram em direção a Judá, para destruir o rei Josafá, e a cidade de Judá, o rei Josafá vai orar a Deus, clamar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus envia um profeta para animar Josafá, e o rei Josafá vai estar dizendo, olha, cremos os meus profetas, prosperareis, se vocês acreditarem no Senhor vosso Deus, vocês estarão seguros, e no segundo livro das glórias, no capítulo 20, versículo 17, Deus está falando, na minha dúvida, nesta peleja, vocês não vão ter que pelejar, não vão, vocês vão ficar parados, de pé, e vão ver o livramento, que o Senhor, o nosso Deus, nos garante, veja a salvação do Senhor, para com vós, ó Jesus, ó Jesus, amém, não temeis, e nem vos espanteis, por causa dessa grande multidão, que vem contra vós, porque o Senhor, será, o vosso, não tenha medo, de quem se levantou contra você, não tenha medo, de quem disse, que vai te parar, vai te destruir, não tenha medo, Deus é com você, se Deus é com você, você não precisa de mais ninguém, querido, porque com o nosso Deus, nós saldamos a muralha, com a força do nosso Deus, nós enfrentamos o exército, Deus é maior, Deus é poderoso, e vai te dar vitória, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, você é mais do que vencedor, você não tem ideia, da força, e do poder, que você tem, esse poder vem de Deus, vem do alma, e você até hoje, só conseguiu enxergar, suas limitações, e por isso, você se, encobarda, você se acobarda, você se sente medo, por isso, você se prostra, mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite, recebe essa palavra, de Deus, para a tua vida, e não desista, daquilo que Deus te deu, foi Ele que te deu, e se Ele te deu, ninguém vai tomar, se Ele te deu, ninguém vai roubar, se Ele te deu, eu fiz, não nenhum leva, porque é Deus, é Deus, é Deus, Ele se pôs no meio, do pedaço, de terra, era um pedaço pequeno, de terra, não interessa o tamanho, mas é Deus, e ninguém vai levar, o que é Deus, alguém podia dizer, para quê, rapaz, você vai, você vai correr o risco, de lutar, por causa de um pedacinho, de terra, não interessa, é meu, é o meu direito, é meu, foi Deus que me deu, é meu, não importa, se para você não tem valor, não importa, se para você não serve, mas para mim serve, é meu, é meu, e eu vou defender, eu vou lutar, você não vai conseguir, eu vou, por quê? Porque Deus vai na minha frente, Deus vai me dar a vitória, o Senhor é o meu escudo, é o meu braço forte, é aquele que vem, se for as ações,